A importância do Curta Santos na sua quarta edição é fundamental para a vida do cinema, para a vida artística, em razão da sua trajetória e da sua história. O quarto Curta Santos vem marcar, claro, uma posição muito afirmativa da importância do cinema para a vida das pessoas, para a criatividade, para o processo cultural do Brasil, para a nossa história. Eu tenho a absoluta convicção de que este evento que está sendo realizado aqui no município de Santos marcará profundamente a vida cinematográfica do Estado de São Paulo. E quem sabe, a partir da quinta edição, a gente possa lá estar trabalhando junto com o governo do Estado de São Paulo, com a Secretaria de Estado da Cultura, para trazer mais recursos para até ampliarmos a quinta edição do Curta Santos, quem sabe em termos nacionais. Eu quero deixar registrada aqui a minha mais profunda admiração pelo trabalho que todos estão desenvolvendo a favor do cinema brasileiro.